Eu me chamo Fabrício Bittencourt e hoje eu te convido para que juntos nós analisemos mais um assunto raiz em Direito Constitucional. E esse assunto raiz chama-se Limites Constitucionais ao Poder de Emenda. Vamos lá? Ainda que os Limites Constitucionais ao Poder de Emenda constituam um assunto raiz, eu vejo por experiência própria, especialmente na pós-graduação em Direito Constitucional, que vários e vários alunos e alunas têm dificuldade em responder a seguinte pergunta. As emendas da Constituição podem sofrer controle de constitucionalidade? Eu digo isso porque há praticamente 10 anos eu faço uma prova objetiva numa pós-graduação em Direito Constitucional com 40 questões de verdadeiro e falso. E até hoje ninguém gabaritou essa prova. E a questão que mais gera dúvida é uma assertiva que eu faço da seguinte maneira. As emendas da Constituição, justamente por terem o poder de alterar o próprio texto constitucional, elas não podem sofrer controle de constitucionalidade. Verdadeira ou falso? Essa assertiva é verdadeira justamente porque as emendas da Constituição estão intimamente atreladas com os Limites Constitucionais ao Poder de Emenda. E para nós organizarmos a nossa aula, vamos dividir os limites em três tipos. Limites circunstanciais, limites materiais e limites procedimentais. Os limites circunstanciais não podem ser confundidos com os chamados limites temporais. Limites temporais sempre estão atrelados a um período pré-determinado. A Constituição Imperial previa que em cinco anos de sua existência, ela não poderia ser emendada. Então aí ia ser um resquício histórico, um resgate histórico de um limite temporal. De lá para cá, o que nós temos são limites de circunstâncias. Enquanto perdurarem determinadas circunstâncias, a Constituição não pode ser emendada. Veja que o limite temporal é pré-definido e o limite circunstancial prevalece enquanto a circunstância estiver ocorrendo. Mas quais são os limites circunstanciais que proíbem a edição de emendas à Constituição no nosso país? Os limites circunstanciais são três. Estado de defesa, Estado de sítio e Intervenção Federal. Esses três assuntos, essas três circunstâncias, juntas, compõem aquilo que a gente pode chamar de Estado Constitucional de Sessão. Nós temos um vídeo na nossa playlist, no nosso canal, especialmente dedicado ao momento que nós vivemos hoje, que é de calamidade pública. Embora nós estejamos vivendo um Estado de calamidade pública, nós não estamos, propriamente, constitucionalmente, vivendo um Estado de exceção constitucional. Portanto, emendas à Constituição ainda podem ser promulgadas neste período. Então, recapitulando, Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio são circunstâncias que, enquanto presentes, não viabilizam a deliberação, o trâmite de propostas de emenda à Constituição. A Constituição, repito, não pode ser emendada durante a vigência de Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção Federal. Então, esses são os limites circunstanciais. Os limites materiais, como o próprio nome sugere, são aquelas limitações que têm a ver com as matérias que não podem ser objeto de deliberação através de propostas de emenda à Constituição. E essas matérias têm absolutamente tudo a ver com um outro tema, que é correlato aos limites constitucionais ao poder de emenda. E esse tema chama-se Constitucionalismo. Nós vamos passar rapidamente sobre ele, mas se você quiser mais detalhes, eu te indico um vídeo aqui no nosso canal chamado Constitucionalismo e Normas Constitucionais Estruturantes. Ali a gente analisa com mais vagar essa questão, mais por hora, basta a gente fazer a correlação das consequências das opções constitucionalistas com as cláusulas pétreas. O Constitucionalismo é lastreado em duas bases. De um lado, a gente tem a supremacia do indivíduo. E, de outro lado, a gente tem a separação do poder. Quando a gente olha especialmente para a supremacia do indivíduo, a gente tem uma dupla base, que é a democracia e os direitos humanos. E, quando a gente olha para a separação do poder, a gente tem uma outra dupla base, que é a tripartição e a federação. E é justamente essa estrutura que nós podemos chamar de Normas Constitucionais Estruturantes. E por que que Normas Constitucionais Estruturantes tem tudo a ver com cláusulas pétreas? Porque se a gente pega lá o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que traz as cláusulas pétreas, a gente vai verificar uma total relação dessas cláusulas pétreas com o que a gente pode chamar de Normas Constitucionais Estruturantes. Vamos ver? Então, olha só. Então, as cláusulas pétreas equivalem aos limites materiais ao poder de emenda. E para nós analisarmos os limites procedimentais ao poder de emenda, eu te convido para que juntos nós naveguemos por um fluxograma que eu preparei especialmente para nós vermos no detalhe, um a um, esses limites procedimentais. Vamos lá? Então, o que nós temos agora é uma visão panorâmica de todo o fluxo, todo o trâmite de uma proposta de emenda à Constituição. E quando a gente dá uma olhada mais no detalhe, na fase de iniciativa, o que é importante você ter em mente? Ainda que deputados, deputadas, senadores e senadoras possam propor projetos de lei no cotidiano das casas legislativas, a mesma coisa não acontece com propostas de emenda à Constituição. A iniciativa das PECs é extremamente reservada. reservada ao Presidente da República, a um terço de senadores que juntos proponham uma emenda à Constituição, ou a um terço dos deputados federais que juntos proponham uma emenda à Constituição, ou, numa quarta hipótese, mais da metade das assembleias legislativas dos Estados Federados. Além de uma iniciativa restrita, o que a gente observa, já na fase de deliberação, em ambas as casas do Congresso Nacional, primeiro é o que está aparecendo em vermelho, ali embaixo nos balõezinhos. Tanto na Câmara, nos deputados, quanto no Senado Federal, é imprescindível que o quórum de aprovação seja de três quintos, o que equivale a 60% de votos favoráveis, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Além disso, é imprescindível que, se a Câmara dos Deputados aprovar um texto que venha a ser alterado pelo Senado, esse texto retorne à Câmara dos Deputados para que as duas casas deliberem precisamente sobre o mesmo texto. Uma outra questão procedimental de altíssima importância tem a ver com o que a gente pode chamar de dupla deliberação. As propostas de emenda à Constituição, elas precisam ser aprovadas por três quintos ou 60% de votos na Câmara, a mesma coisa acontecendo no Senado. Só que, por questão procedimental prevista na própria Constituição, as emendas à Constituição precisam ter dupla votação e, evidentemente, dupla aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Então, quais são os limites procedimentais ao poder de emenda? Uma iniciativa estritamente reservada, a necessidade de obtenção de 60% de votos favoráveis ou três quintos dos votos favoráveis e a necessidade de dupla votação, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Para você que estuda para concurso público e se prepara para o exame de ordem, essas informações estão todas previstas no artigo 60 da Constituição, cuja leitura é altamente recomendável. Então, agora, já que nós chegamos ao final desse vídeo, eu te pergunto, uma emenda à Constituição, justamente pelo fato de ela alterar o texto constitucional, ela é ou não sujeita ao controle de constitucionalidade? A resposta é sim, com certeza. Porque toda e qualquer emenda à Constituição tem que observar os limites circunstanciais, os limites materiais e os limites procedimentais previstos no artigo 60 da Constituição. Caso uma emenda seja aprovada e promulgada em desrespeito a qualquer dos limites previstos no artigo 60 da Constituição, não temos dúvida que cabe o controle de constitucionalidade, tanto na via difusa, por todo o poder judiciário, quanto na via concentrada, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido produtivo e especialmente instrutivo para você. Nos vemos na próxima. Até breve!